E agora a gente vai falar sobre o exercício dos hidretos metálicos. Então, só para a gente se situar aqui um pouquinho, o que eram esses hidretos metálicos, tá legal? Então, eu tenho um metal, esse metal, na realidade, ele vai se arranjar, ok, num sistema de empacotamento de esferas. E essas esferas vão ficar alinhadas como se fosse uma pilha de laranjas. E, consequentemente, vão se formar espaços vazios entre os átomos que compõem essa estrutura do metal, ok? Esses espaços vazios nós chamamos de interstícios. E esses interstícios são pequenos, mas conseguem armazenar hidrogênio. Ou seja, se eu tenho uma estrutura metálica, se eu aqueço essa estrutura metálica e aplico alta pressão, eu consigo fazer com que o gás hidrogênio H2, ele penetre por essa estrutura do metal, por esses interstícios. E quando isso acontece, como o metal apresenta elétrons livres na sua estrutura, a ligação entre os átomos de hidrogênio na molécula de H2, ela é quebrada. E, consequentemente, cada átomo de hidrogênio vai adquirir um elétron que está livre, um dos elétrons livres da estrutura do metal. Então, quando isso acontece, esse hidrogênio que está na estrutura do metal, ele é chamado de hidreto porque ele está na forma de H-, ok? Mas se você aquecer o sistema posteriormente, esse hidrogênio vai ser liberado desses interstícios na forma de H2. Então, o hidrogênio só existe na forma de hidreto quando ele está preenchendo os interstícios da estrutura do metal, tá bom? Então, o que que esse exercício, ele diz? Hidretos metálicos são ligas adequadas para o armazenamento de hidrogênio. O hidreto MH tem uma densidade de 0,92 gramas por centímetro cúbico e célula unitária cúbica com aresta de 558 picômetros. Há duas possibilidades para o arranjo. O arranjo cúbico primitivo ou cúbico de face centrada. Analise as possibilidades e determine qual deve ser o metal M, né? Então, nós temos um metal que forma esse hidreto com o hidrogênio e o nosso objetivo é determinar que metal é esse, ok? Esse hidreto pode carregar maior ou menor quantidade de hidrogênio em massa do que o hidrogênio líquido. Então, aqui nós temos a densidade do hidrogênio líquido, tá legal? Então, aqui são algumas informações. No primeiro momento, o que nós precisamos identificar? Qual é o metal que forma esse hidreto com o hidrogênio, ok? Esse é o nosso primeiro caminho. Vamos coletar aqui algumas informações, tá? Esse hidreto, o exercício está dizendo que ele apresenta essa forma aqui, MX, ou seja, a proporção em mol aqui, entre o metal e o hidrogênio é de 1 para 1, tudo bem? Então, esse é um ponto aqui importante. E o exercício diz que a célula unitária, ela é cúbica e ela apresenta esse A, que está referente à aresta do cubo, cuja dimensão é 558 picometros. 558 picometros, na realidade, 1 picometro é 10 a menos 12 metros. Então, basta a gente substituir esse P por 10 a menos 12. Então, isso equivale a 558 vezes 10 a menos 12 metros, ok? Eu converti essa unidade para centímetros, tudo bem? Para ficar mais fácil de trabalhar com esse valor numérico, tá? 1 metro equivale a 100 centímetros, tudo bem? 558 vezes 10 a menos 12 metros equivale a X. E aqui nós vamos ter um valor de 558 vezes 10 a menos 10 centímetros. Então, o que eu fiz aqui? Eu só mudei a unidade. Eu converti o valor da aresta, que estava em picometros, para centímetros, ok? Então, essa foi a alteração que eu fiz. O que nós temos que entender? A célula unitária é um cubo, ok? Tem o formato de um cubo. Isso está no exercício também. O que é esse valor da aresta? A aresta é a dimensão do cubo. O cubo, ele tem todos os lados, todas as suas dimensões são do mesmo tamanho. Então, todos esses ladinhos aqui representam 558 vezes 10 a menos 10 centímetros. Tá legal? Esse é o tamanho da aresta do cubo. Se eu tenho a aresta do cubo, eu consigo determinar o volume desse cubo. E o volume de um cubo é igual a aresta elevado ao cubo. Tudo bem? Então, o que eu fiz? Tenho o valor da aresta, 558 vezes 10 a menos 10. Vou elevar isso à terceira, ok? E aí nós vamos ter esse valor aqui. 1,74 vezes 10 a menos 22 centímetros cúbicos. O que é esse valor, pessoal? Esse valor que eu acabei de encontrar é o valor do volume da célula unitária. Então, essa célula unitária, ela ocupa 1,74 vezes 10 a menos 22 centímetros cúbicos. Então, esse é o volume da célula unitária do material. Então, essas são as informações que eu consegui extrair a respeito com os dados que foi passado. Tá legal? E aí nós temos que analisar as possibilidades. Porque o exercício falou que essa célula unitária poderia ser cúbica primitiva ou cúbica de face centrada. Então, nós precisamos analisar essas duas possibilidades. Vamos ver a primeira. Se essa célula unitária for cúbica primitiva, vamos verificar. Aqui está o desenho de uma célula unitária cúbica primitiva, tudo bem? O que a gente pode observar? Nós temos átomos apenas nos vértices. Tá legal? Se os átomos estão apenas nos vértices, o que nos interessa? A porção do átomo que está dentro da célula unitária, que está dentro do cubo. Se vocês observarem, só existem átomos no vértice. E essa porçãozinha aqui, em cada vértice, corresponde a um oitavo da esfera. Tudo bem? Então, isso significa o quê? Eu consigo contar quantos átomos tem na célula unitária. E isso eu estou falando do metal agora, ok? Não do hidreto. Eu estou analisando o metal. Porque a célula unitária, ela vai ser formada pela estrutura do metal. E o hidrogênio vai preencher os espaços vazios. Então, eu estou analisando só a estrutura do metal, tá bom? Existem oito vértices no cubo. E nesses vértices, nós temos um oitavo do átomo que compõe exatamente o vértice. Oito vezes um oitavo vai dar um. O que isso significa? Que uma célula unitária cúbica primitiva, se nós somarmos todas essas porções dos átomos que estão dentro do cubo, isso totaliza um único átomo. Tudo bem? Então, uma célula unitária cúbica primitiva, ela tem apenas um átomo por célula unitária, tá legal? O que significa, pessoal? Esse volume aqui que eu determinei, não é o volume da célula unitária? Se ele é o volume da célula unitária, ele é o volume de quantos átomos? Ele é o volume ocupado por um átomo, porque na célula unitária, como um todo, existe um átomo, tá legal? Então, acabei de determinar a relação entre a quantidade de átomos na célula unitária e o volume, certo? E aí, o que é importante? Se eu quero descobrir quem é o metal que está formando o hidreto com o hidrogênio, que informação que eu preciso determinar aqui? Se eu conseguir encontrar a massa molar do metal, basta eu olhar na tabela periódica e verificar qual metal apresenta essa massa. Então, o nosso objetivo agora é determinar a massa molar desse metal, ok? Nós temos que chegar na massa molar desse metal, certo? E aí, como que a gente vai determinar isso? Eu já tenho uma relação. Cada um átomo compõe a célula unitária e vai ocupar esse volume aqui. Se eu quero relacionar a massa molar, eu tenho que estar me referindo a mol. E mol tem quantos átomos? 1 mol tem 6,02 vezes 10 a 23 átomos. O que significa? Eu preciso encontrar a massa dessa quantidade de átomos. Se eu encontrar a massa de 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos, eu encontrei a massa molar do elemento. Tudo bem? Então, por enquanto, eu ainda não tenho nenhum dado com massa, eu tenho volume. Então, esse volume é o volume de um átomo. Se eu quero determinar a massa molar, eu preciso relacionar o volume de um mol. E o volume de um mol é o volume de quantos átomos? 6,02 vezes 10 a 23 átomos desse metal. Então, fazendo essa regra de 3, ok? 1,74 vezes 10 a menos 22 centímetros cúbicos é o volume ocupado por um átomo. Eu quero saber o volume ocupado por 6,02 vezes 10 a 23, tudo bem? E aí, nós vamos ter um valor aproximado de 105 centímetros cúbicos. Esse é o volume de um mol desse hidreto, tudo bem? E aí, o que acontece? Eu quero saber o volume. Ou melhor, eu quero saber a massa molar, eu tenho o volume. Qual a informação que nós temos também, que o exercício forneceu? A densidade. A densidade desse hidreto é 0,92 gramas por centímetro cúbico. Então, significa o quê? Que eu tenho 0,92 gramas para 1 centímetro cúbico, certo? Qual a massa para 105 centímetros cúbicos? Se 105 é a massa de um mol, perdão, se 105 é o volume de um mol, tudo bem? A massa correspondente a esse volume, que é o que nós vamos encontrar com esse cálculo, é a massa molar. Então, resolvendo essa continha, a massa molar desse hidreto é 97 gramas por mol. Então, analisamos a situação considerando que o sistema seja cúbico primitivo. Mas o exercício nos deu duas possibilidades. Agora nós vamos analisar a segunda possibilidade, que é considerando que o sistema apresente uma célula cúbica de face centrada. Ok? Aqui está um sistema cúbico de face centrado. Então, eu vou até ampliar aqui para vocês darem uma olhadinha. Tá legal? No sistema cúbico de face centrada, nós temos átomos nos vértices. A porção do átomo que está no vértice corresponde a um oitavo do átomo. Tudo bem? E temos também átomos nas faces. Esses átomos que estão nas faces, metade dele está dentro da célula unitária, está dentro do cubo. Então, agora nós vamos contar quantos átomos tem na célula unitária, certo? Nós temos oito vértices, certo? Em cada vértice, nós temos um oitavo do átomo. Oito vezes um oitavo, um átomo. Então, totalizando os átomos que estão nos vértices, temos um átomo. Totalizando os átomos que estão nas faces, o cubo tem seis faces, tudo bem? E nós temos os átomos que estão nas faces, metade estão dentro do cubo, a outra metade não. Então, seis vezes meio, três, certo? Então, temos três átomos nas faces e um átomo no vértice. Somando tudo, nós vamos ter quatro átomos na célula unitária. Tá legal? O que acontece aqui, pessoal? 1,74 vezes 10⁻² seria, se essa célula é cúbica de face centrada, seria o volume da célula unitária, portanto, o volume ocupado por quatro átomos, tudo bem? E não mais por um. E agora nós vamos ver o volume ocupado por um mol de átomos, porque o nosso objetivo é determinar a massa molar. E um mol de átomos corresponde a 6,02 vezes 10⁻³ átomos. Isso vai totalizar 26 centímetros cúbicos, tudo bem? E agora, o que nós vamos fazer? Vamos utilizar a densidade para encontrar a massa correspondente a esse volume. Eu acho que a minha imagem vai tampar aqui para vocês, tá legal? Mas eu vou disponibilizando isso para vocês. Está tampando aqui o meu vídeo. Deixa eu ver se eu consigo deslocar aqui rapidinho. 0,92 corresponde a 1 centímetro cúbico, tudo bem? Essa é a densidade, 0,92 por centímetro cúbico. 26 centímetros cúbicos, que é o volume de 1 mol, corresponde a 24 gramas, fazendo essa continha. Está legal? Deixa eu só arrumar aqui de novo, pessoal. Espera aí. Deixa eu só tentar. Agora eu mexi na minha imagem. Ah, voltei aqui. Então, o que acontece aqui na realidade? A massa, considerando que o sistema seja cúbico primitivo, nós teríamos um elemento com massa molar, um elemento não, um hidreto com massa molar 97. E se o sistema for cúbico de face centrada, um hidreto de massa molar 24. Então, vamos analisar essa situação aqui agora. Então, vamos aqui adiante. Considerando o primeiro sistema. No sistema cúbico primitivo, nós encontramos uma massa molar de 97 gramas mol. Essa é a massa molar do hidreto, porque a densidade que foi utilizada é a densidade do hidreto. Como o hidrogênio, o hidreto, ele é MH, ou seja, o metal, essa é a fórmula do hidreto, proporção 1 para 1. Como a massa do hidrogênio é 1, a massa do metal vai ser 96. Tudo bem? A massa dos dois, do MH, vai dar 97. Então, se nós olharmos na tabela periódica, vocês vão ver que é o molibdênio, que tem massa molar de 96, 95,9. Tá bom? Então, considerando a primeira situação, o metal seria o molibdênio. Considerando a segunda situação, cúbica de face centrada, a massa molar é 24, a massa do hidrogênio é 1. Portanto, o outro elemento que está ligado ao hidrogênio teria a massa molar 23, para somar 24. E olhando na tabela, esse elemento é o sódio. Tá legal? Então, o sódio é o que tem massa molar 23. E agora, vamos analisar isso. Existe uma informação importante lá. Metais da série de transição não formam soluções com hidrogênio 1 para 1. Isso que eu estou dizendo para vocês está no enunciado do exercício. Tá legal? O enunciado dizia, vou até voltar aqui para vocês darem uma olhadinha, tá bom? O enunciado, ele falava o quê? Que os metais de transição, que são os metais que ficam no centro, peraí que eu voltei demais, da tabela periódica, ó. Qual deve ser o metal M? Metais da série de transição geralmente não formam soluções sólidas com a proporção 1 para 1, ok? Ou seja, não pode ser um metal de transição. E a nossa primeira possibilidade, considerando que o sistema seja cúbico primitivo, é que o metal é um bolibdênio e o bolibdênio é um metal de transição. Então, isso significa o quê? Que a possibilidade dessa célula unitária ser cúbica primitiva não é válida, porque o molibdênio é um metal de transição. Então, nós vamos considerar a segunda possibilidade, tudo bem? Que nós vamos ter o sódio, que não é um metal de transição. Então, essa célula unitária vai ser cúbica de face centrada e o elemento que vai formar o hidreto com o hidrogênio vai ser o sódio. Tá legal? Então, essa aqui seria a resposta. Então, o hidreto tem essa estrutura aqui, NAH. Então, essa seria a resposta do item A, tudo bem? Acertaram aí, pessoal? Conseguiram entender o exercício? Mesmo se não acertaram, conseguiram entender? Coloquem aí no chat o parecer, a impressão que vocês tiveram aí do item A do exercício, tá bom? No item B, está dizendo o seguinte, esse hidreto pode carregar maior ou menor quantidade de hidrogênio em massa por centímetro cúbico do que o hidrogênio líquido, cuja densidade é 70,99 gramas por litro, tá bom? A pergunta é, quanto por centímetro cúbico nós vamos ter de hidrogênio nessas duas situações, considerando o hidrogênio líquido e considerando o hidreto, tá bom? Então, se a gente considerar o hidrogênio líquido, a densidade é 70,99 gramas por litro. Então, isso significa que nós temos 70,99 gramas por 100 centímetros cúbicos, que representa um litro, tá legal? E aí nós temos aqui, quanto que equivale, quanto que eu preciso ter para 1 centímetro cúbico. Então, 70,99 é a massa ocupada por 100 centímetros cúbicos e 1 centímetro cúbico está para X. E aí nós vamos ter esse valor aqui de massa de hidrogênio. Então, essa é a massa existente em 1 centímetro cúbico de hidrogênio líquido. Então, em cada centímetro cúbico de hidrogênio líquido, nós vamos ter essa quantidade de hidrogênio. No hidreto, nós temos a densidade de 0,92 gramas por centímetro cúbico. Nós já temos a massa por centímetro cúbico, mas essa massa não é de hidrogênio, essa massa é do hidreto. Então, a gente precisa fazer uma proporção, né? Quanto de hidrogênio tem nessa massa? Se nós tivéssemos 24 gramas do hidreto, 1 grama seria de hidrogênio. Se eu tenho 0,92, que é a quantidade por centímetro cúbico aqui, quanto que eu vou ter de hidrogênio? Então, fazendo aqui uma proporção, isso vai dar 0,03833 de hidrogênio. O hidrogênio aqui vai estar na forma de hidreto e nessa outra situação ele vai estar líquido, tá? O que significa que o hidrogênio vai carregar aí uma quantidade maior de H2 por centímetros cúbicos. No hidrogênio líquido, nós teremos uma quantidade maior, tá bom? O hidreto vai carregar uma quantidade menor de hidrogênio nos interstícios, tá bom? Aqui eu coloquei 4 vezes, mas não chega a ser 4 vezes não, tá? Na realidade, nós temos aqui da ordem de o dobro, mais ou menos, tá? Duas vezes aqui menos a quantidade de H2 ocupada pelo hidrogênio líquido. Então, nessa situação, para esse metal, a quantidade de hidrogênio que vai ser armazenada nos interstícios vai ser menor do que comparado ao hidrogênio líquido, mas mesmo assim, ainda existem mais vantagens, porque o hidrogênio líquido, ele é extremamente reativo, tá legal? Também ele vai, ele precisa de determinadas condições de temperatura e pressão para se manter nessa condição líquida. E você tem também o grande problema da reatividade. Quando nós temos o hidrogênio nos interstícios do metal, na forma de hidreto, ele vai estar protegido ali dentro da estrutura de metal e isso vai diminuir a reatividade. Então, existem algumas vantagens, tá legal? Tudo bem, pessoal?